Tudo que tenho é Dele A minha vida pertence a Ele O meu louvor, minha adoração é do Senhor Tudo que tenho é Dele A minha vida pertence a Ele O meu louvor, minha adoração é do Senhor Espírito de Deus, sonda meu coração Porque Dele e por Ele são todas as coisas Espírito de Deus, sonda meu coração Porque Dele e por Ele são todas as coisas Porque Dele e por Ele são todas as coisas Vem com Tua glória, encher esse lugar Vem com Tua chuva, quero transbordar Vem com Tua glória, encher esse lugar Vem com Tua chuva, quero transbordar Nas águas do Espírito me purificar Vem com a vareta de fogo ministrar Vem com Tua glória, encher esse lugar Vem com Tua chuva, quero transbordar Vem com Tua chuva, quero transbordar Vem com Tua glória, encher esse lugar Vem com Tua chuva, quero transbordar Espírito de Deus, sonda meu coração Porque dele e por ele são todas as coisas Porque dele e por ele são todas as coisas Espírito de Deus, sonda meu coração Porque dele e por ele são todas as coisas Vem com tua glória encher esse lugar Vem com tua chuva, quero transbordar Nas águas do Espírito me purificar Vem com labareda de fogo me distrar Vem com tua glória encher esse lugar Vem com tua chuva, quero transbordar Nas águas do Espírito me purificar Vem com labareda de fogo me distrar Vem com tua glória encher esse lugar Vem com tua chuva, quero transbordar Nas águas do Espírito me purificar Vem com labareda de fogo me distrar Nas águas do Espírito me purificar Vem com labareda de fogo me distrar Vem com tua chuva, quero transbordar Vem com tua chuva, quero transbordar Obrigado.